Agora tem um lado ruim também Esse é para os meus coleguinhos do Facebook Eu não falo inglês, a Marimeise não fala inglês O Leandro e a Bruna foram para a fila da panqueca no café da manhã do hotel Ficou eu, a Marimeise e o meu netinho tomando café E a gente conversando em português, incomodou uma americana de lado Não sabemos disso Não, eu estou dando a minha opinião A americana levantou com a cara muito feia, espirrou em cima da minha comida Eu não falo inglês, não queria brigar com ela e ignorei Continuei comendo ali aquele pedigoto dela Ela ficou mais puta ainda, foi para o lado da Marimeise e espirrou em cima da Marimeise A Marimeise ainda olhou para ela e viu a cara dela de brava também Ela deve ter ficado muito puta com a gente, né? Porque cagamos e andamos solenemente, a americana Ela foi embora, cuspiu no fundo Uma americana muito famazuda, muito compruda, ficou mesmo Marimeise, a aparência física da americana não me interessa Me interessa a falta de educação dela Outra coisa que eu não gostei ou que eu tive muito medo Foi o Leandro dirigindo Ele mudou de faixa, bem longe do carro atrás O cara se sentiu ofendido, começou a meter o dedo na buzina Eu olhei no retrovisor, o cara abaixou como se estivesse pegando uma arma Eu pensei logo numa R15, eu falei, pronto E continuou buzinando E pi, 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 o Leandro avançou o sinal e saiu fora dele e continuou Eu gelei Eu pensei nesse negócio de arma aqui, todo mundo andando armado Poderia não ser também Agora, olha só a estrada Filma lá na frente, Leandro Olha só a estrada Isso aqui não é assalto não, isso parece concreto Sabe quanto? 50 centavos de dólar o pedágio Pô Olha o carrão Crosstordantes Lá no Brasil é preço de uno mili A casa que nós alugamos aqui Mais barata que a diária lá em Cabo Frio Que nós vamos pagar esse ano Nós vamos pagar mais caro que nós pagamos aqui E ainda ficou um quarto básico Se nós tivéssemos de três Dividido pra três ia ficar mais barato ainda Quer dizer As melhores cerdas que eu tive Eu desde pequeno, eu sonhei com Desde pequeno eu sonhei com Eu não cheguei a sonhar, pra mim é um sonho impossível Eu tinha muita vontade de ir na desligar Aí o Felipe ontem falou no Facebook Que eu tô divertindo Eu e você estão divertindo mais que o Rafael E é verdade É a criança que tá dentro da gente Que pelo menos dentro de mim Que aflorou É isso aí Pode desligar, Leandro Vou postar no Facebook E eu vou postar no Facebook